E aí galera bom dia terceiro dia de vlog diário tamo aí na missão e não podemos parar eu vou mostrar para vocês mais tarde o meu quadro de hábitos pode ajudar vocês a inspirar a manter esse fluxo de ação né a gente faz constantemente eu tô tentando mudar minha vida sair do buraco de que eu me menti e aí talvez possa ajudar vocês também beleza tamo junto até daqui a pouco Ah tá caindo uma chuvinha gostosa aqui qual foi a última vez que você tomou chuva às vezes a gente tenta fugir do problema e pô aceita cara aceita que dói menos abraça e aproveita esse jeito começou a chover tava no restaurante tirei a roupa fiquei só de cueca no meio da rua e fiquei tomando banho de chuva cara muito gostoso tem que aproveitar as pequenas coisas da vida verão com uma simples chuvinha refrescando o corpo no meio de uma corrida calma aí cara não me atropela não tá muito calor velho vou levar vocês uma prainha tem aqui porque eles fecharam esse portão no passado eu tô novinha aqui tem que ficar aberto aqui é Thomas Beach vou descer uma ladeirinha para chegar lá e dá um mergulho né tá fora, parou de chover tô sobrando demais mas o meu gostinho no mar com esse sol é bom demais não é não vamo lá, vou mostrar pra vocês se liga nessa praia aqui tio tem uma praia só pra mim caraca que top vou deixar meu tênis aqui vou dar aquele mergulho, falou só tem eu na praia tio tem umas pessoas lá do outro lado eu acho que eles fecharam só essa entrada aqui que eu passei e tem uma outra entrada agora lá do outro lado eu vi que na frente do portão ali tinha uma placa que o terreno tava vendo acho que o cara fechou o portão pra ninguém entrar com moto e carro vai ter um buraco ali provavelmente fizeram pra passar um cara magrinho como eu ficou sexy a saída do mar tinha que ter colocado um slow né e aí o que que você tem feito pra mudar de vida sei que as vezes é difícil ano passado eu entrei em depressão fiquei na bad tava até esses dias aí sabe ó tentando sair do buraco que eu mesmo cavei e cara as vezes a gente caga mais em cima sabe tipo eu cavei em meu próprio buraco e comecei a cagar e o buraco começou a encher de p*** e eu não conseguia sair cara e eu não conseguia parar de cagar ainda então o buraco só aumentava e eu tinha só uma colherzinha pra ir tirando toda a p*** sabe só que eu não vingava porque o tamanho da colherzinha que eu tinha não era suficiente pro quanto eu tava cagando imagina que alguns de vocês já passaram por essa situação também sabe depressão não é não é fácil não é fácil mesmo que você tente fazer as coisas parece que não vai sabe a vida não caminha nada caminha e aí tu fica num limbo sabe numa zona que ah você não consegue sair sabe meu pelo amor de deus alguém dá uma mão aí me ajuda e ah enfim eu tentando resolver todas as paradas sozinho também não falando com ninguém sobre o que eu tava passando sabe enfim não queria não queria compartilhar com ninguém e expor sua vida na internet também é complicado sabe complicado demais isso só atrapalha no final das contas em algumas vezes né por exemplo agora tá me ajudando a colocar tudo isso pra fora e compartilhar essa história né então esse hábito de fazer vlogs diário tá me ajudando a sair pouquinho a pouquinho desse buraco sabe agora eu já tenho talvez uma talvez uma uma pá não é mais uma colher e pouquinho a pouquinho eu tô tirando tudo que eu criei sabe todas essas crenças limitantes bloqueios enfim velho viver voltar a ser feliz a botar a cara na internet sem culpa tranquilão sabe inspirando os outros a a viver também cara a gente aprende mais na dor do que no amor então você volta mais forte você volta sabe vamos lá maluco então não importa o buraco de puta que você esteja agora não importa se você tem só uma colherzinha se você não tem nem colher se você continua cagando e tá se afogando aí tá suave irmão paciência vai dar tudo certo então o que eu posso compartilhar com você é vai passar sabe vai passar e é isso eu tô agora na missão dos hábitos sabe quero transformar minha vida e criar bons hábitos que que me levem pra onde eu preciso sabe eu sempre tive essa consciência dos hábitos de que fica mais fácil as coisas né porém fazer é muito difícil saber de uma parada às vezes a gente até sabe né agora colocar em ação é outra história então os meus objetivos com esses vlogs é te inspirar a agir também sabe até continuar fazendo o que eu fazia antes com amor e é isso tio sabe vamos pra cima vamos pra cima aqui a gente tem muita coisa pra fazer ainda e é isso me sinto bem melhor vocês me ajudam muito vocês não tem noção eu sei que que eu impacto a vida de vocês mas vocês tem um impacto muito maior na minha vida vocês podem ter certeza disso beleza então não desiste porque é só o começo aí eu vou mostrar pra vocês um jeito muito simples e barato de mudar os seus hábitos e criar uma nova rotina e a única coisa que você vai precisar é de um pedaço de papel e caneta, lápis, o que for mais fácil pra você tá você vai pegar vai anotar os seus hábitos eu sugiro que você comece com poucos hábitos tá esse aqui é o meu caderninho que eu fiz no ano passado e como você pode ver tinha muitos hábitos e eu não consegui seguir então esse mês eu comecei com 5 hábitos só que eu quero manter e eu tô marcando aqui com um lápis de cor verde e um lápis de cor vermelho quando eu não faço o que eu deveria ter feito tá então por exemplo aqui hoje eu não acordei a 5 horas da manhã como eu planejava tá mas pelo menos eu fiz o calendário que eu fiquei devendo nos últimos dias aqui então eu quero todo dia ter uma agenda sabe viajar é muito difícil você seguir uma rotina então eu acredito que uma agenda um calendário com horário bonitinho pra eu seguir horário de trabalhar horário pra fazer as coisas vai me ajudar muito sabe e principalmente fazer aqui daily vlog feijão com arroz todos os dias então eu tô muito feliz que eu tô conseguindo fazer todos os dias aqui porque minha meta no final das contas é voltar a produzir conteúdo sabe é voltar com com conteúdo pro youtube pro instagram sabe abre os cursos enfim voltar com tudo e tô muito feliz com isso o otton tá me ajudando muito então segue lá ele no instagram tô fazendo mentoria com ele pra sair desse buraco que eu me meti então tá me ajudando bastante também e é isso galera não tem muito segredo sabe o ideal é você ter uma folha de papel mesmo não marca no seu celular uma coisa assim deixa bem visível prega na parede aí e talvez em 3 dias aqui não faça muita diferença sabe mas quando eu preencher todo essa esse quadro pô vai ficar muito legal eu quero pintar tudo isso aqui de verde né e aí falar pô eu cumpri realmente com o que eu tava planejando sabe eu cumpri com a minha palavra eu não só falei que eu ia fazer eu realmente fiz então eu quero que todos os dias aqui estejam verdinho e é isso simples assim aplica isso na sua vida porque senão não adianta nada né e é isso aí a gente se vê no próximo vídeo valeu